Então tá, né? Gente, o caso eu tô de quatro na cama. A minha mãe é... Ô, maçoterapeuta. Você jura? Nossa, nem se mexe. Tá começando o review do quinto episódio de The Boyfriend, o namorado, o reality show do momento. Ah, vocês já assistiram? Espero que sim, espero que eu não esteja fazendo vídeo à toa. Todo esse cenário aqui, olha essa planta, é de plástico. Eu sou o Alan Wood, então já vamos pro episódio. Mas antes, se inscreve no canal, dá o seu like, deixa aqui nos comentários o quanto o Ryota te irrita. Vamos de vinheta? Eu preciso de um companheiro. Aí, eu sinto. Ah, vocês voltaram? Já tô engajando no vídeo? Lembrando que, gente, esse aqui é um investimento paradoxo, então por favor, não me faz passar vergonha. Tá bom? Dá like, compartilha, tá? Me marca nos stories, já me segue no Instagram. Por que não? Dá pra mandar foguinho numa foto que eu mostro o meu mamilo? Antes da gente ir pro episódio de hoje, estamos no quinto episódio. É metade da temporada. O Ryota já trocou de ideia umas três vezes. O Shun já amou e odiou o Dai umas cinquenta e duas vezes. O Gensei, aparentemente, continua ali querendo conquistar o Ryota, mas não sabemos, porque, né, quase não dá um tempo de tela pra ele, tadinho. O Zaki e o Alan estão disputando pelo Kazuto e o Terron existe, né, tá ali existindo. Inclusive, que é o mais gato, eu acho o mais gato, pelo menos, mas não sabemos nada dele, né? Será que vamos saber nesse episódio? Ah, vamos descobrir. Por quê? Terminamos o episódio anterior com a dinâmica do date e vamos saber agora quem vai ter date com quem. Aliás, uma coisa que eu lembrei agora. Quinto episódio e a gente não teve nenhum beijo nesse reality show. Será que vai ser nesse? Eu espero que sim, né? Espero que sim. Vamos começar o episódio? Ah, vamos sim. Vamos anunciar agora os casais escolhidos pra irem ao encontro. Foi o Alan, o Kazuto, e escolheu o Alan. Nossa, tô louco pra ver esse date. Gente, e o Zaki, tadinho? É o Zaki, né? Não foi dessa vez, cara. Vamos ver se teremos outro casal? Aliás, né, Dai e Shun, né? Isso é tudo. Quê? É sério? Só tem isso é tudo. Gente, o foco na cara do Dai. O Dai se ligou que o Shun não escolheu ele. Acabou esse casal. Acabou esse casal e temos agora um triângulo. Eu não vou falar um quadrado amoroso primeiro, que essa palavra não existe, tá? Esse termo não existe. Um quadrado amoroso? Não existe esse negócio. Porque, gente, eu não coloco o Ryota ali nesse triângulo ali do Kazuto com o Alan e o Zaki, né? A gente sabe que é o Alan e o Zaki, né? Gente, a cara de derrota deles. Tadinho, eles fizeram a mala, queriam passar ali um fim de semana, passar um dia com o boy. E não conseguiram, gente. Não teve mais nenhum match. Mas acho que você não é muito reservado. Vendo as suas reações e a sua energia no geral, eu acho que temos energias diferentes. Lembra da gente no nosso primeiro encontro? Não é, fofinho? Tá gostoso? Tá gostoso? Ih, olha só que fofinho. Cara, o Shun olhando pra ele. Meu Deus, que menino idiota. Que menino tonto. Quando eu começava a me divertir, eu sentia uma grande diferença entre a gente. Por que você não se diverte? Você fica o dia inteiro com essa cara amarrada. O Dai não falou nada demais. Quem vê, pensa que o Dai começou a dar cambalhota, né? Pensa que o Dai ficou imitando Free Willy no meio do aquário. Não foi isso que aconteceu. Ele só falou, ai, que bichinho fofo. Olha que legal como esse golfeu nada. Nada demais, cara. Tivemos então essa conversa do Dai e do Shun. E pelo menos o Shun mandou a real e parou de ficar tratando o menino mal. Então eles decidiram que vão aí ser amigos, o que eu acho pouco provável. Vamos combinar que não é assim que funciona, né? Se começa já tendo um interesse amoroso, pra depois virar amigo, gente, ninguém vira. Eu não recomendo, por experiência própria. Bora ver então o Date do Alan e do Casuto. Nossa, eu tô muito animado. É quase uma cama de casal. Esse espaço aqui não é ruim? O Alan vai juntar as camas? O que você acha da gente juntar? Tá bom, é bem levinha, né? Mas é claro que vai. Opa, mexeu? Mexeu. Pronto. Tinha que ser o brasileiro pra ver duas camas de solteiro e falar, não, não, não. Temos uma cama de casal. E juntou as duas camas. Muito esperto. Gente, essas sandalys na banheira. Nossa. Nossa. Vamos lá. O que achamos do Date do Alan e do Casuto? Eles tiveram uma conversa super legal. Deu pra ver muito mais do Alan. Ele comentou muito sobre a família dele. Que ele nasceu no Brasil, com dois anos, foi morar no Japão. Teve toda a questão com o pai dele. Ele deu uma choradinha, tadinho. Estava ali vulnerável. Então deu pra ver que, sim, o Alan é muito safado. Mas ele tem um lado sensível. Foi um bom Date, né, deu pra ver que eles conversaram. Teve uma troca legal, interessante. Tira a camisa. Que? Essa? É sério? Você tem certeza? Então tá, né? Gente, o Casuto de quatro na cama. Caramba, Casuto. Vamos com calma. Vai exagerar. A minha mãe é... Ô, maçoterapeuta. Você jura? Gente, ele... Ele gemendo. Gente, dá um segundo que eu vou ali no banheiro. Não dá pra gravar o vídeo desse jeito. Eu vou te dar uma massagem mequetrefe. Quero que ela seja incrível. Nossa, eu tô suando. Nossa, eu tô suando. O tesão exalando nesse vídeo. O Alan louco pra entrar no casulo do Casuto. Foi um Date bem quente, né? Voltaram pra casa. Café da manhã. Tomamos muitos banhos juntos. O que significa muitos banhos? Cuidado com os detalhes. Cuidado com os detalhes. Significa o que significa, né? Ficou acordado, né? Não dormiu? Dormimos logo depois da massagem, né? Teve até massagem. Entendi. Uma massagem... A cara do Zack vendo isso. O Ryota tá sonso, né? O Ryota finge que nada tá acontecendo. Mas o Zack tá claramente incomodado. A caixa em profissional, é isso? Ah, não. A gente que fez um no outro. Eita. Foi um 4x. Foi divertido. Ficamos peladinhos. Mas como assim? Durante a massagem. A gente se empolgou. Meu Deus, Alan. Pra quê? Quase falou que macetou o Casuto no café da manhã. Se fosse o de Farias com o ex, eu não acharia nada demais. Mas não é o de Farias com o ex. Então, eu não sei se o Casuto gostou muito do Alan. Ficar falando essas coisas pra todo mundo. Deu pra ver na cara dele que ele tava um pouquinho incomodado. Hora, então, do Zack trabalhar. E a gente já sabe quem ele vai escolher, né? Eu quero trabalhar. E acho que com o Casuto. Ah, nossa. Como estamos surpresos. Nossa, o Alan muito incomodado. O Alan agora se tocou que naquela conversa que ele teve com o Zack na academia. O Zack estava falando justamente do Casuto. Inclusive, teve um momento. Não sei se vocês perceberam. Que parecia que o Zack ia falar pro Alan que ele tava afim do Casuto. Eu quero dar uma pausa aqui pra poder falar. Me incomoda muito eu ter empatia pelo Zack, tá? Porque, gente, ele já é padrão. Ele já é bonito. Ele já tem um corpo gostoso. Você ainda quer minha empatia? Deixa minha empatia pros feios. Deixa minha empatia pros menos bonitos do reality. Justo mais gostoso eu ter empatia. Eu acho fofo. Pô, você quer ter tudo, cara? Mas pra mim, hoje é o último dia. É o que que você falou? O quê? Eu tô indo embora do Green Home. Ele pediu pra sair? Ele fez a Gretchen? Ele tocou o sino? Hoje eu pude trabalhar com o Casuto. Eu consegui me declarar pra ele. Então eu vou conseguir sair daqui com um sentimento muito bom. Não importa se vocês estão aqui buscando amor ou amizade. Eu acho que tem coisas que só nós conseguimos falar aqui dentro. Ai, gente. Foi uma despedida fofa. Infelizmente, perdemos um soldado. Mas vamos falar um pouco sobre isso, né? Pra mim, não ficou muito claro se ele saiu porque ele realmente ia viajar e só ia ficar esse tempo mesmo no reality. Ou se ele ficou incomodado com o fato do Alan também estar afim do Casuto. Porque vocês lembram que o negócio do frango, ele falou, Ai, eu sinto que eu tô incomodando. Eu sinto que eu tô dando trabalho aqui. Que eu não devia estar aqui. E aí, teve esse rolo com o Casuto. Eu não sei se ele ficou se sentindo inferior. Porque teve um momento que ele falou, né? Mas o Alan é mais extrovertido, né? Ele é mais divertido. Eu sou mais calado. Eu sou mais na minha. Eu não consigo puxar tanta conversa quanto ele. Então eu não sei se ele ficou realmente inseguro. Ou se foi realmente por conta aí de que ele tinha essa viagem. Mas foi muito legal o discurso dele. Porque ele falou que o grande objetivo dele no reality era realmente conseguir se abrir, né? Logo quando ele chegou, ele falou que ele não costumava falar pras pessoas quando ele tava afim delas, né? Ele não conseguia se expressar. Ele não conseguia contar, né? Se abrir, ser vulnerável. E ele conseguiu no reality, né? Ele conseguiu contar pro Casuto que tava afim dele. E ele conseguiu dar um passo além disso. E contou pra todo mundo que estava afim do Casuto. Ou seja, se mostrou muito vulnerável. Então, foi uma despedida muito bonita. A gente que tem dificuldade de se expressar um pouco. Que detesta ser vulnerável. A gente sente. Inclusive, eu acho que isso pra mim foi um dos grandes atrativos pra essa série. Eu sou essa pessoa que eu sou mais fechado. Eu tenho dificuldade de ser vulnerável. Eu não gosto. E eu odeio. Melhorei muito do ano passado pra cá. E teria me poupado tanto. Por isso que todos eles ficaram ali todos emotivos. Vendo esse discurso. Porque eles tem também dificuldade. A grande maioria deles tem dificuldade em se abrir. Em se relacionar. Em se mostrar vulnerável, né? Então, foi muito bonito. Todo mundo chorando. Ah, gente. Foi difícil ver o seu bye-bye. Hã? Que que é isso? Foi ele que desenhou. Nossa! Que legal. Mentira! Ah, ele fez desenho de todos. Até do chato do Shum. Até o chato do Shum. Ganhou. Olha só. Nossa. Nossa, eles estão todos lindos. Que fofo. Ah, não. Netflix. Não, não. Vamos tirar o Ryota e trazer ele de volta. Então, vamos tirar o Shum. Tira o Shum. Traz o Zaki de volta. Gente, ele ficou noites e noites, né? Que o Kazuto não tava dando bola pra ele. Ficou desenhando. Nossa, ele desenha bem, né? Ah, foi uma cena bonita, né? O que achamos desse episódio? Foi difícil, sim, ver o seu bye-bye. Tá bom, o Zaki? O Shum, pelo menos, vai parar de tratar o Daimal. E o date, super quente, do Alan, com o Kazuto. Já é o melhor date dessa temporada. Aquário que nada. O negócio é juntar as camas. É fazer massagem pelado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse episódio. E uma coisa que eu esqueci. Vocês já deram nome pro meu boyfriend? Eu tô quase chamando ele de o Zaki. Já que ele foi embora, pelo menos ele fica aqui. Vocês concordam? Ou vocês têm outra sugestão? Comenta aqui embaixo. Comenta nas minhas redes sociais também. Não esquece de se inscrever no canal. Dá o seu like. Compartilhar o vídeo. E ativa o sininho pra saber quando sai o próximo episódio. Tá bom? É isso. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Fui.